Galera, é o seguinte, tô aqui com a nova Scania 113, só que olha isso aqui galera, amanhã a gente vai fazer viagem, olha o estado desse pneu aqui, tá crítico, tá todo enferrujado, o pneu mesmo tá todo lascado, olha isso aqui, tudo, olha, vira ele aqui pra vocês verem ó, tudo, nossa, tá tudo seco, esturicado aqui já, tá muito ruim, e olha esses de trás aqui também, tão pior, olha isso aqui, tudo rasgado, olha, rasgando já, já vai rasgar esses pneus aqui, e todos estão assim ó, os outros daqui da frente também ó, bem de perto pra vocês verem, tá numa situação bem crítica, né, e esses aqui de trás também ó, então o que a gente vai fazer galera, eu vou levar a minha Scania 113 lá pra oficina, porque amanhã tem uma viagem pra fazer, e vai ser uma viagem bem longa, vamos pegar bastante estrada de terra, bastante pedra, bastante asfalto, tudo, então eu não vou sair com esses pneus dessa forma assim, e eu tenho que também dar uma consertada no nosso motor da nossa Scania aqui, então vem comigo, vamos ali no passageiro, bora entrar aqui na câmara interna, pra gente ir lá na oficina, trocar esses pneus da Scania, que vocês já viram né, a situação deles tão bem zoada aqui, e dá uma pintada nela também né galera, tá tudo enferrujado, olha isso, não tem como né, bora lá fechou galera, já estamos aqui na interna da nossa Scania, olha que interna bonita galera, eu gosto demais da Scania 113, essa bicudona aqui, ela vermelhinha, ficou muito top bora lá, só escutem o ronco dela, vamos dar a partida eu vou dar uma acelerada, opa, tá sem ar hein, vou dar uma acelerada aqui galera, pra vocês escutarem o ronco ó, sente só isso tá muito real né galera, tá muito louco, eu vou deixar pra vocês o link da Scania e o pack de áudio que eu estou utilizando, isso tá muito real galera, isso é louco bora então mostrar pra vocês a Scania aqui na externa, enquanto eu vou dando uma aceleradinha aqui pra encher esse ar, deixa eu dar um zoom aqui ó, olha ali ó, nossa tá muito vazio vamos dar uma aceleradinha aqui então pra encher, enquanto isso, olha essa interna aqui da Scania galera, ó a manopla muito top hein, olha, tem um painelzinho ali hein, não sei se depois ele vai acender, mas fechou, vou mostrar pra vocês mais a Scania aqui no nosso, na externa né e adiantar, vamos subir, deixa eu ver qual que foi que eu configurei, aqui subi a suspensão, que louco hein, porque a gente não tem que sair daqui ó, eu encostei a nossa Scania aqui galera, nesse meio perto da estrada aqui onde a gente vai pra mim mostrar pra vocês a situação dos pneus que elas estão, pra gente ir lá na oficina e consertar então bora comigo galera, senta aqui no passageiro, bora lá, já encheu já e só partir, deixei o freio de mão aqui, só escuta esse ronco galera, que ronco bonito hein muito bonito né será que ela vai sair aqui? eita, tá sofrendo saiu selou galera, tô jogando com o volante caseiro a 2160 graus, então tem muita volta esse volante jogando a button box, câmbio, sensor de movimento de cabeça, essa movimentação que vocês estão vendo aqui é com um sensor que está até disponível pra compra aí eu fiz um vídeo recente no canal mostrando um pouco desse sensor e bora acelerar galera, eu vou mostrar pra vocês o mapa depois tá a gente já dá pra ver ali no GPS ali mas é só seguir reto e tô jogando aqui no mapa rotas brasil, sente só todos esses detalhes galera, o realismo que é esse mapa essa movimentação, tudo, e tô com o ray shader também já vou falar tudo que eu tô usando, que eu tô jogando aqui que é pra vocês já ficarem sempre já logo no início da nossa gameplay nossa galera, que cenário bonito hein se você já tá curtindo essa ideia galera não esquece de nos ajudar aí, deixa o likezão e bora me acompanhar aqui nessa mini viagenzinha preparativo pra nossa viagem né vamos trocar os pneus da nossa Scania e depois a gente vai fazer a viagem só que não hoje, é amanhã a viagem hoje já tá tarde pra sair e eu tenho que arrumar Scania né olha que bonito galera deixa eu deixar na câmera externa pra vocês verem olha que bonita ela é opa, deixa eu descer aqui né deixa eu descer ela, deixar mais rebaixadinha aqui ae, assim tá bonita eu só subi lá que é pra gente sair de lá olha a situação do pneu galera eu vou dar um zoom aqui vou bater a Scania zona já hein olha a situação do pneu galera tá muito ruim né tá todo zoado já o pneuzinho muito louco galera ó, estradezinha aqui tranquila depois vai ter bastante estradezinha de terra aqui galera e pra onde a gente vai depois no destino final tem muita terra ainda eita, deu uma alagada aqui eu vou aproveitar galera depois eu vou encostar e vou mostrar pra vocês ali quando eu tô olha a movimentação bonita que fica né fica bem real essa movimentação assim mexendo eu acho muito louco tá meio vazio aqui né essa esse trecho aqui nenhum veículo mas tá tranquilo e tá um sol de rachar aqui hein dá pra vocês verem né tá um solzão brabo aqui eu vou encostar em algum lugar pra mostrar pra vocês onde eu tô que aí se vocês tiverem o mapa eles fazem a mesma trajetória aqui ó, tem um companheiro encostado ali vou aproveitar e vou encostar aqui ó, tá chegando uma cidade galera, eu vou encostar aqui ó que eu vou parar aqui pra mostrar pra vocês o mapa e eu tenho que ver onde é que eu tenho que parar também opa pra aí ela tem beleza, vamos abrir o mapa aqui ó, nós estamos aqui perto de Taubaté saindo desse lugarzinho aqui ó na verdade não daqui né a gente tava mais ou menos aqui no meio que eu parei eu tava aqui mesmo eu saí daqui pegar a nota lá e nós vamos aqui na oficina mais próxima que tem porque a gente vai ter que voltar pra pegar depois a carga mesmo né então vamos procurar uma oficina mais perto que a gente tem pra trocar esses pneus e dar uma consertada ó, tem uma aqui ó perto aqui da Atlete Games ó, vamos nessa aqui tem outra ali também mas é mais longe né beleza, vamos lá galera bora comigo 79km e o pessoal começou a aparecer aqui agora hein combustível nós já estamos já vou aproveitar pra abastecer também né só que apesar que já tem bastante nossa que gráfico bonito hein deixa eu entrar ó, eu parei ele bateu bora, agora vai te contar né olha caminhãozinho ali na outra gameplay eu já gravei jogando com esse caminhão aqui galera só bora nossa esse ronco dela tá muito bonito tudo esse conjunto o gráfico o ronco a scanner eita tá lagando tá lagando ficou tudo muito real né quase desbloquear o diferencial aqui eu configurei bastante coisa aqui na minha botão box do jeito que eu gosto de jogar né aí fica vai de cada um galera a FPS tá abaixa aqui tá começando a vir uns trânsito outra 113 aqui essa tá bem mais zoada que a minha minha tá zoada mas não tanto assim igual esse ah galera tá travando o jogo pra mim aqui espero que não atrapalhe muito aí na gameplay ó o cara querendo ultrapassar vou deixar ele passar ah desistiu bora acelerar bora acelerar aqui achei que ia dar ruim nossa galera é uma sensação muito boa jogar o ETS 5 desse conjunto tá muito real então não tô gostando que tá travando vou ter que reduzir um pouco meus gráficos viu e esse GPS dele tá bem escuro eita pega minha botão box tá solta eita o freio o freio não tá lá aquelas coisas olha aqui lá eita travou aqui hein de trenzão muito louco vamos ter que fazer a volta aqui é esse meu GPS aqui tá escuro é vamos ter que fazer a volta aqui peraí moço deixa eu passar aqui cara esse mapa é muito BR demais é muito tipo muito igual mesmo agora eu pego a direita aqui vamos aguardar outra 113 que top galera só tá 130 opa valeu aí deu passagem aqui galera deu passagem e o bico da esquerda tava atrapalhando ele passar ali né nossa depois vocês vão ver galera a carga que a gente vai pegar opa não engatou peraí voo o Volvo o Volvo quase já tava na nossa frente ele já hein eu vou tirar um print aqui Aí, nossa Que lindo, galera É, galera, eu acho que eu vou ter que reduzir Mesmo um pouco o meu gráfico Eu não tô gostando desse Ele tá meio lerdo, entendeu Ele tá meio... Opa, eu tenho que virar aqui? Como que é? Oi, reto Diz que é pra me virar aqui Ah, não, tá certo Nossa, que estranho essa parte do mapa Aqui Olha que real Nossa, eu vou tirar mais um print aqui, tá Aí Vocês verem essa crachada que ele dá Crachada não, né, meio que uma pausa no jogo E uma mensagem lá em cima É o print que eu tô tirando aqui, tá Olha a visão no retrovisor Como é real, né, aqueles reflexos do sol Vai, meu filho Agora é Sair escrutando todo mundo aqui Zoeira, não dá não, tem que ir devagar Nossa, galera, depois fazer essa viagem aqui com a Scania lotadaça aqui Ela vai sofrer, eu acho, hein É umas toneladas boas aqui que vamos carregar Deixei um pouco na câmera externa pra vocês verem ela Olha, galera, que linda, né Deixa eu dar um zoom aqui Olha, que bonita Depois que tiver com a carga nosso reboca aqui mesmo Aí ela vai ficar mais bonita ainda Olha os detalhes dela aqui em cima Mas eu gosto de jogar na câmera interna mesmo É, galera ETS tá de brincadeira com a gente, hein Ó, depois que travou aí, que crashou o jogo, fechou tudo Tinha aparecido uma mensagem no meu OBS que eu tô gravando Que deu uma falha lá no codificador da, pra, da gravação Algo assim, até esqueci Aí beleza Aí eu fiquei com medo de perder a gravação E não sei o que aí no final de tudo Ah, gravou Só que aí parou na, aonde travou o jogo, né Aí eu continuei nossa gameplay Passamos por um monte de cenário incrível Um monte de acontecidos incríveis que aconteceu Muito louco Eu tava bravão já, chutadaça, andando com a Scania aqui Aí ele crashou de novo e dessa vez a, a gravação Bugou mesmo, perdeu, corrompeu Aí eu tô voltando aqui pra vocês de novo Por isso que eu tô voltando bem mais à frente do que a gente já tava Tinha acontecido muita coisa louca, galera Tava muito legal E a gente tá aqui, né Esse bug, esses negócios rosas no farol aqui, galera Eu não sei do, do que que tá acontecendo Não sei se é do mapa, não sei se é do reshader Mas tá com esse bugzinho aí Mas tá tranquilo Bora continuar que eu já tô puto aqui Eu só queria trocar os pneus da minha Scania Só que Tá acontecendo esses Acontecidos inesperados aqui Mas só bora Olha o cenáriozão que bonito Olha aquelas negócios lá na frente lá Umas decoração, sei lá Só bora, né Vou tirar um print aqui Aí Vamos seguir reto, galera Tô puto já Vou ficar até quieto aqui Por sorte A primeira gravação do início da gameplay Não corrompeu Mas a do meio Que quando eu voltei Aí Já era Ixi, galera A nossa oficina é aqui já Ixi, galera A nossa oficina já é aqui E eu parei errado Eu vou ter que voltar aqui mesmo Eita Aí ferrou Vou voltar na ré aqui Ou não Eu entro aqui, ó Será que a Scania Eita, pega Será que ela passa aqui? Xica a câmera externa Pra ficar mais legal Deixa eu subir ela Aí, ó Peguei a suspensão dela aqui Pra subir Calma aí, meus caros Chegar o pisca aqui Ixi Ah tá Achei que não ia subir não Ela sobe Ela é braba Vai terminar de rasgar o peão Nessas pedras aqui agora Bora na oficina Ó Aqui é a borracharia A oficina é ali Eu vou na oficina primeiro Depois eu passo já Na borracharia Bora pra câmera interna novamente Olha que real, né, galera? Borracharia 24 horas Então tá beleza 24 horas Tamo de boa Ó Já tem um cara ali Vou ir na frente Aqui mesmo Deixar um print Aê Fala seu Jean Trocar os pneus aí Da Scania Bora encostar Deixar o freio de mão Desligar a Scania Tirar a chave Colocar no bolso Deixa eu colocar aqui Na câmera externa Ó a situação Que tá os pneus, galera Vamos trocar esse pneu aqui Olha isso Não tá bom não, né? Vamos falar com o cara aqui Sentadão aqui Já em cima dos pneus Novinho Cadê? Já tá sentado em cima Dos pneus aqui Os caras já estão arrumando Outra coisa aqui Já tem outro Scania Aqui também, ó Essa é azul Essa tá bem alta Essa aqui tá estranha Autona assim Bem mais a minha rebaixada Agora ela tá alta, né? Porque eu mexi ali Mas é isso Bora lá Trocar os pneus Galera, só foi Eu abri Abri não Entrar na oficina O jogo crashou de novo Só que dessa vez A gente teve sorte E a gravação Não corrompeu Pelo menos Na primeira vista Que eu tive ali, né? Eu consegui abrir o vídeo Mas é isso Eu tenho estado de brincadeira Comigo, galera Bora entrar na oficina E bora trocar esse pneu Aqui agora Ó, galera Já tamo na oficina Olha o estado Que tá o pneu Da Goodyear ainda, ó Tá muito ruim Eu tô com esses mods De rodas aqui, galera Na verdade Esse aqui Vem junto com Rotas Brasil de presente Quando você já comprar Ele já vem Agora eu vou buscar um Goodyearzão Com pretinho Aqui, ó Nossa Agora Não, quero um mais Vamos ver se tem outro aqui Ó, esse aqui tá da hora Mas tá muito estranho Goodyear aqui, ó Agora sim Esse tá bonito E vamos trocar essas rodas Aqui, vamos dar uma pintadinha Né? Vamos deixar a original limpa Ah, agora tá mudando A nossa escana, hein? Agora sim Original limpa Fechou E o Goodyear borrachudo ou liso Ixi, agora galera Parece que tá bugado Esse liso, né? Vamos deixar esse borrachudo Aqui mesmo Opa, esse aqui não é Aqui Borrachudo E a rodinha original Cadê? Original limpa Agora mudou A casa da nossa escana Agora estão preparados Pra fazer viagem Dá pra mudar muita coisa, galera Aqui nesse mod aqui ainda Ele tem bastantes acessórios aqui Um mapa bem Um mapa desse mod Muito bem detalhado, galera Ó, tem que dá pra mudar As faixas aqui também Nossa, a faixa cinza Aqui ficou mais bonita Tem que deixar com ela É isso Não vou nem mexer mais nada Porque eu nem tenho dinheiro pra isso E consertar aqui na oficina Fechou, galera Agora sim Estamos preparados E podemos fazer a nossa viagem Com a nossa escana 113 Que eu vou deixar pra vocês Poderem comigo nessa viagem E a nossa próxima gameplay Aqui no canal, beleza? Deixa eu ligar a nossa escana aqui Pra ir lá aquecendo Que eu vou ter que voltar lá Buscar o Revoque A notinha pra gente fazer Essa viagem Bora continuar comigo Essa viagem, galera Eu espero vocês Nossas próximas gameplays Aqui do canal Que já vai ser Pra gente fazer Essa viagem da nossa escana Só que eu vou dar um jeito De resolver esse bug Que tá dando aqui Que tá crashando O meu gravador E nisso Tá fechando Tudo que tá aberto Eu tô com SSD E o meu HD Totalmente lotado Então chega no limite Máximo de armazenamento Ele crasha tudo Fecha tudo Pra não crashar Todo o Windows Ele acaba fechando Os que estão usando mais Que é o gravador E o jogo Mas é isso Bora continuar Eu vou seguir Nossa viagem aqui Vou voltar lá Buscar A nossa Notinha E o Revoque E eu espero vocês Nas nossas próximas gameplays Aqui no canal Que já vai ser A gente continuando Essa viagem Beleza Se vocês gostaram Não esqueça de deixar O seu likezão E vai me ajudar Pra caramba A poder continuar Trazendo pra vocês E olha Pra quem tá pedindo Toda hora aí O meu preset De reshader Que eu uso Eu vou liberar Opa Scania parece que morreu Vou liberar já Vou fazer um tutorial De como utilizar o preset Vou liberar Três presets Pra vocês Aí fica de gosto Em qual você vai escolher Pra você jogar Beleza Vou ficando nessa aqui Então galera Muito obrigado a você Que assistiu até aqui Muito obrigado a você Que deixou o seu likezão Falou Valeu a nós E Ui Eita Não era aqui a saída não Mas enfim Meu Deus Eu entrei na contra mão Outro E aí 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 Legenda por Sônia Ruberti